Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, a segunda quinzena dos jogos dos Games with God de janeiro de 2022. Trazer um vídeo rápido para vocês. Tá um calor da porra aqui mano, não tô nem com câmera, nada aqui. É, eu vou latindo, de dia assim mesmo. Só para gravar um vídeo rapidinho, fazer o upload aqui, antes que meu PC exploda aí. Eu vou deixar o link aqui do... da primeira quinzena. Me acompanho ainda. Estão todos os links aqui embaixo para quem não viu o vídeo, são 14 jogos da primeira quinzena, tá tudo aqui os links. Vou deixar na descrição e no comentário fixado, quem não assistiu assista aí, veja que tá gratuito. E o foco de hoje é a segunda quinzena, beleza galera? Beleza então galera, começando daqui com uma live brasileira mesmo, o Game A Ground. Jogo produzido pela White Thorn Games. Dá um salve pelo White Thorn, sempre manda os códigos para mim no e-mail. E não sei do que é que esse jogo aqui. Esse é um joguinho de pixel art aí, de barquinho, de management. Só pela energia aqui, pelo vital aqui das coisas. Aí a opção para vocês baixarem, já tá gratuito. O jogo custa 54 reais. E o clássico aqui né, que já teve disponível outras vezes, o Explosion Man, que foi... Foi dado umas duas vezes já né, acho que é a terceira vez que deu isso aí. Joguinho baratinho, vintão. O clássico do Xbox na cena, é um joguinho bem legalzinho, para quem não pegou ainda na época ainda. Uma boa recomendação, mas jogo aí para criançada. Aqui o motivo do vídeo, só para alertar vocês né, que como foi mudado né, foi dado o Explosion Man, a live brasileira. O jogo que era para sido dado mesmo, é o Space Invaders IGEIG. Ele só está disponível na live americana, eu vou deixar o link para vocês aí, mantém o link e resgatem né. Só alugar aqui no site que a Togamertag, que tem a assinatura né, para vocês baixarem. Quem nunca jogou um clássico né, o Space Invaders. Esse aqui eu não cheguei a jogar, mas eu gosto desse joguinho na vinha, que legalzinho. E para finalizar o vídeo aqui né, para não ficar tão vago os três. Saiu aqui já quentinho, saiu em primeira mão já, o jogo Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ele foi lançado ontem, hoje né, dia 19. Foi disponível meia noite. Já vou deixar o link para vocês pegarem né, quem gosta do jogo de cartinha né. Quem nunca jogou Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Playstation 1 né, clássico. Esse aqui eu não sei como tá né, mas Yu-Gi-Oh! era um desenho que eu gostava desse tipo né. Joguinho de... se for legalzinho né. Eu não sou muito fã de jogo de cartas aí. Mas vou deixar o link para vocês pegarem hein, já tá gratuito. Esse aqui tá gratuito para todos, não precisa ser nem... nem assinante da Gold. É isso aí galera, videozinho curto, sem enrolação. Tá aí os quatro games, o link dos jogos vão estar no primeiro comentário fixado. Quem não assistiu a parte 1 dos jogos aí assista, vou deixar o link embaixo também para vocês pegarem. É isso aí galera, vamos jogar videogame. O ano só tá começando e é isso aí galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.